Eu convidei a vizinha pra dar um rolé Sou interessante, meus lábios aguardam contente E ela achou interessante, o seu sorriso é dar contente O seu sorriso ficou contente Só se for agora eu vou contente Só se for agora eu vou contente Que assujado, ele e ela Que assujado, só ele e ela Fugir, 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 fugir E convide a piscina, badao, olé, olé, olé E convide a piscina, badao, olé E convide a piscina, badao, olé, 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 olé Download aqui Eu ouvirei a vizinha pra dar um olé, 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 olé Eu ouvirei a vizinha pra dar um olé